Ontem em Salvador e também em Cachoeiro, o Festival Internacional de Cinema. 14 filmes produzidos na Bahia participam da mostra. A abertura do festival aconteceu no Espaço Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, entre os espectadores, profissionais da área e amantes do cinema nacional. O festival de cinema que vem deixando uma marca a cada edição, na cidade, nas pessoas, formando o público, aumentando a quantidade de cinéfilos. Para a abertura do festival, o filme escolhido foi do diretor baiano, que tem no currículo longas como Cidade Baixa e Central do Brasil. No enredo, uma história emocionante, que mostra aos espectadores que os problemas sociais do país podem ser superados com amor à arte. Uma das coisas que me trouxeram para esse filme foi isso, a ideia de fazer um filme grande, que falasse dos problemas brasileiros, que não são poucos, mas que olhasse para isso com uma ponta de esperança, não tratasse o Brasil como um país insolúvel. O filme Tudo o que Aprendemos Juntos conta a trajetória de um violinista, interpretado pelo ator baiano Lázaro Ramos, que ao ser reprovado em um teste para integrar a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, resolve dar aulas de música para jovens de uma comunidade que sofre com a violência. Mas a atitude do rapaz acaba transformando a vida dos moradores da região. Os atores Elzio Vieira e Kaique Santos, que interpretam os alunos VR e Samuel, também estiveram presentes no evento. O Brasil está passando por uma situação que a gente precisa ter um olhar mais esperançoso, a gente precisa de alguma coisa que possa reanimar o olhar de cada pessoa, de cada brasileiro. O filme conseguiu atingir o objetivo dele, que é mexer não só com o emocional, mas com o humano da pessoa. Exibido no Festival de Lucarno, na Suíça, Tudo o que Aprendemos Juntos tem estreia prevista para o dia 3 de dezembro.